Ela é do tipo que emprasa quando ela quer transar Fuma maconha, ela fica doida pra poder me dar Senta aqui que aprende, solta, vai novinha, vai na ponta Hoje ela tá na onda Vem novinha pra rua da água Vem novinha pra rua da água Eu tô novinha aqui no Serrão, sacanagem tá rolando Vem pra cá, vai, vai, vem pra cá Vem pro baile do Serrão Vem no talento, vem no talento Quando ela tá fumadona, ela pede pra socar Vem pra cá, vem pro baile do Serrão Vem pra cá, vem pro baile do Serrão Chama todas elas que hoje tem putaria Lá nas casinhas Ela gosta do chão O chão tá na piroca que ela gosta toda hora O chão tá na piroca que ela gosta Sem com o perigo, tu prefere Sem proteção nenhuma, é no pelo e na pela Pela e cá gostosa Ganha leite na sua tcheca Apertada e caçafada Vai gemendo, vem gostoso Na minha praia Pela e caçafada Ganha leite na sua tcheca Apertada e caçafada Vai gemendo, vem gostoso Na minha praia Pela e caçafada Apresento pra você, DJ Léo LG Beijo onda aí na stand Livre, leve e solto